Quando olhei a terra dentro Sertão sertanejo O sertão profundo Eu era contra o conselheiro Eu era uma pessoa contra Quando eu fui tomando assim conhecimento Aí o pessoal chegava e falava de conselheiro Que conselheiro? Conselheiro foi uma pessoa muito ruim Por causa dele Houve tanto derramamento de sangue Por causa de uma pessoa só Eu era revoltada Mas depois Que eu comecei A ouvir as histórias Eu ainda estou em conselheiro Quem era ele aí Eu fiquei ao lado dele Ainda hoje estou com muito entusiasmo Eu também estou com muito Repleto de histórias de fé, de coragem, de respeito Vaqueiro bom, só no norte No canto do reisado, no som da sanfona e da viola Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu Meu coração cabe, eu e ela O coração dela cabe, ela e eu O Correndo Atrás do Boi Brabo, na Caatinga O Correndo Atrás do Boi Brabo, na Caatinga O sertanejo abre seu coração Quando chove no sertão, tudo é bonito, tem renda Na porteira do curral, o vaqueiro abraça sua prenda A lua quilariana e bezerro cabriolando na malhada da fazenda Na reza para espantar todos os males Me fale um pouco sobre o beato Que o senhor conheceu, eu me conto que tem tanta fé nele Porque era uma pessoa que só fazia o bem E o mal a ninguém O senhor sente muita saudade dele? Demais Peça meu padrinho, nossa mãe das dor Nos bote uma benção nos livros do rô Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Pronto? Gosto seu Linda a entrevista Você vai conhecer Dona Lourdes Rezadeira Eu sou uma rainha Eu ando pelo mundo Cada dia e cada instante Eu ando curando as mulheres As crianças e os homens Ai, ai, meu Deus Ave Maria Seu Dilso Oliveira E seu encontro com João Gilberto Ele adorou aqui, cantou aqui com o menino Minha mãe é a primeira casada do pai dele Eu sou o primeiro e o segundo do pai dele Sou primo dele, eu sou o terceiro É bossa nova, é uma música Um samba que eu não sei bater Hoje é curutu É um casal Sertão sertanejo Breve, na tela da Rede Bahia de televisão É um casal É um casal